Oi, gente. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Vamos lá, né, gente, aos nossos vídeos, sem muitas delongas. Vou falar aqui hoje, gente, sobre a menina moleca. E vocês sabem que a menina moleca... Vocês lembram, gente, que algum tempo atrás, não tanto tempo atrás assim, ela tinha falado que estava procurando casa, que isso, que aquilo, que não estava achando, que não podia tirar ninguém de dentro das casas pra ela poder entrar. Vocês sabem, né, aquela ignorância dela que tem gente que acha normal, mas pra mim não é. Pois não é que agora, ontem, né, fez um vídeo dizendo que está saindo às pressas da casa, que está sendo ameaçada. Até onde eu me lembro, até onde eu lembro, ela que andava ameaçando as pessoas. Vocês lembram que ela até comentou em uns comentários, e fez vídeo falando que ia arrancar a cabeça de uma das inscritas, ia arrancar o cabelo. E teve outra também que ela falou que ia mandar o pai dela na casa dela pra resolver com ameaças. Vocês lembram? É ela quem gosta de ameaçar as pessoas? E agora está achando ruim que as pessoas ameaçam ela? Gente, lembrando que ameaças é crime, tá? E que eu não estou punindo pro lado de ninguém. Não estou puxando sardinha pro lado de ninguém. Que eu não sou de andar bajulando ninguém. Eu estou falando que ameaça é crime. E se realmente ela estiver recebendo essas ameaças, né, deve ser de alguma ex do marido, né, alguma que ficou com o marido dela, ou alguma pessoa que ela também deve ter ameaçado, alguma coisa assim. Porque aquela ali, gente, não é santa, não. Vocês sabem, né? Pelos vídeos delas, você dá pra entender quem é a pessoa. Aí abriu vídeo falando que estava sendo ameaçada, entre outras coisas, e os adoradores lá comentando. Ah, muda de casa, não fala nada pra ninguém, gente. Ela mora em uma cidade pequena. Entende? A cidade que ela mora é a tamanho de um ovo. Sei mais ou menos onde é que fica. Nunca fui lá, mas já conheci pessoas que moraram lá. Entendeu? E é uma cidade pequena. Não é uma cidade grande. Não tem como a pessoa se esconder. De maneira nenhuma. Aí muita gente me perguntando, mas será, Mica, que realmente ela foi ameaçada? O que você acha disso? Gente, eu não acredito muito, sabe? Porque vocês sabem que ela, pra chamar audiência, pra fazer qualquer coisa, ela inventa qualquer coisa. Como ela também pode estar inventando, ela também pode estar falando a verdade, né? Em relação a isso. Porque ela é muito atrevida. A atrevida aqui, que a gente chama aqui no Nordeste, aquela pessoa que é linguaruda, sabe, gente? Aquela pessoa que não... Pronto, barraqueira. Isso. Ela é uma pessoa barraqueira. Ela não respeita ninguém. Vocês verem o modo que ela fala com a mãe dela. Qualquer pessoa, ela fala que já vai mandar o pai dela lá resolver com ela. Promete quebrar a cara não sei de quem, fazer isso. Faz e acontece. É o que eu sempre digo aqui. Quando a pessoa vai prometer surrar alguém, ela deve levar a sacolinha pra trazer de volta. E assim é qualquer atitude que a pessoa toma, né, gente? Principalmente aqui no YouTube, a pessoa abriu um vídeo pra falar o que ela fala. Acho simplesmente absurdo. Eu, pelo menos, gente, eu não quero ser melhor do que ninguém de maneira nenhuma. Mas a gente tem que saber. Não é tudo que a gente vê quando a gente tá com raiva que a gente vai descarregar. Não. A gente tem que ter discernimento, tem que colocar a cabeça no lugar pra trazer certos tipos de coisa aqui pro canal. Eu sou assim. Já pensou, gente, que tudo que acontece com a gente, eu viesse aqui, viesse responder os haters aqui, se eu achasse os haters, não é do meu feitiço. Eu acho baixaria, eu não gosto de baixaria. Diferente daquela lá, né, gente? Que ela é sagaz. Ela é muito sagaz. Ela é debochada. Ela achava que não ia ter consequência das ameaças que ela vivia fazendo às pessoas. Tanto nos comentários como nos vídeos. Como eu já falei pra vocês, gente, eu sou contra a qualquer tipo de ameaças. Principalmente porque de trás do celular, do computador, ninguém sabe quem é a outra pessoa, né? E se realmente ela foi ameaçada, deve sim tomar alguma providência, né, em relação a isso. Por que que ela não fez um BO? Tem gente que fala assim, ah, BO é boletim de otário. Não, gente, não é boletim de otário. Sabe por quê? Porque se caso venha acontecer alguma coisa com você, já sabe, né, quem foi que fez, quem foi que não fez. Ou então, se não tiver nomes, a pessoa sabe mais ou menos quem foi. Ou se não sabe, mas é bom fazer, né? Mas eu creio que ela saiba, gente. Eu creio que ela saiba, assim, se realmente ela tá recebendo essas ameaças, eu imagino que ela já saiba quem é que tá fazendo isso. Ela é um tipo de menina, menina não, mulher, né, gente? Mulher, entre aspas, né? Porque as atitudes dela não é, não, não é atitude de mulher de verdade, né? Que eu não vou entrar muito nessa pauta aqui, não. Se a pessoa tem alguma coisa pra resolver, resolve, tá? Não fica fazendo como ela, abre vídeo, ameaça os inscritos no, nos comentários, entre outras coisas. Não pode falar no nome do marido dela, gente, que ela fica doida, né? Que ela não, não gosta. E outra, gente, pode também ter sido aquela mulher que ela, que falou mal do filho dela, não sei, né? Falou mal não, ela só apenas deu uma opinião, mas esse pessoal só quer receber elogios, né? Lembrando, gente, que eu sou contra quem fala de criança, principalmente da aparência de criança, né? Mas teve uma também, que eu tô falando agora, gente, que chamou os filhos dela, a filha dela de mimada. E ela também fez ameaças, fez e aconteceu. Falou um monte de bobagem, né? Que só ela sabe o fazer. Ela poderia ser muito valente assim, era pro maridex dela, né? Que traiu, fez e ela recebeu de braços abertos. Principalmente agora que ela tá ganhando dinheiro do YouTube, né? É claro que ele não vai perder a mamada, vocês acham que ele vai? Ah, vai nada, gente. Gente, terminando aqui o vídeo, tá? Se vocês gostarem, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, que eu vou agradecer imensamente. Beijão, fiquem com Deus. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.